Eu só quero um bem para me querer Eu só quero alguém e não sofrer Coração aberto e sem ilusão Seja o amor certo para o meu coração Eu só quero a vida, quero amar Ando perdido sem me encontrar É só de desespero no fim desta estrada Não sei o que quero, estou sem nada Vem meu amor, que a noite é nossa cheia de paixão Eu quero sentir o teu coração Dizer que assim ao meu quero-te amar Vem meu amor, não quero saudável em estar sozinho Preciso do teu beijo e do teu carinho Preciso de sentir o teu amor Eu só quero um bem para me querer Eu só quero alguém e não sofrer Coração aberto e sem ilusão Seja o amor certo para o meu coração Eu só quero a vida, quero amar Tanto perdido sem me encontrar É só de desespero no fim desta estrada Não sei o que quero, não sei o que quer Não sei o que quero, estou sem nada Vem meu amor, que a noite é nossa cheia de paixão Eu quero sentir o que a noite é nossa cheia de paixão Dizer que assim ao meu quero-te amar Vem meu amor, não quero saudável em estar sozinho Preciso do teu beijo e do teu carinho Preciso de sentir o teu amor Vem meu amor, não quero saudável em estar sozinho Preciso do teu beijo e do teu carinho Preciso de sentir o teu amor Preciso de sentir o teu amor